Olá, isso aqui é um caminhão 13-180 da Volkswagen. Frente-cabine é igual daquele Volkswagen Instant Tractor que tinha no Carga Pesada, que é vermelho e tem um episódio que ele é destruído por um criminoso e aí depois eles compram naquele Constellation. O motor, pelo que eu sei, é o MWM. MWM, Cummins. Cummins. É o mesmo motor... É o mesmo motor que tem naqueles ônibus que tinha na Rubanil, na Madureira Candelária, que no 350, Mascarello, 928, só que esse é 380 e o ônibus é 15-190 ou 15-180. No Brasil, alguns ônibus e caminhões são praticamente o mesmo tipo de carro, apenas com alterações na carroceria. Atrás, o estúdio, o rodoar e o tanque de combustível. E aqui atrás, o compartimento de carga. Segundo, esse caminhão lembra um carro que tinha no jogo Street of Sin City, que era um caminhãozinho com um baú atrás. E no próprio Sin City tem uns caminhões assim, que é um caminhãozinho com um baú atrás. Falando em Sin City, olha ali, prédios, olha só. Então é isso aí. Eu vou dizer depois de usar a Magalhães.